Rapaziada, quem quiser a live na íntegra, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas. Link na descrição e no comentário fixado. Uau, eu sou tão molhadinha. Que que é isso, velho? Nossa, parece que ela fez redução de peito, mano. Essa blusa aqui não valoriza. A gente se veja. Eu acho que tem que ter uma skin premium, velho, pra isso funcionar. Ela vai mostrar os peitos nesse filme? Eu acho que não, cara. Acho que ela já não aguenta mais, velho. Ela tá numa fase que só aceita agora papel que não mostra p*** também. Não quer nem decote mais, velho. Que que é isso, meu irmão? Agora vai ficar com fogo na periquita, velho. Tchau. Não vai pegar nenhum Insta, velho. Vai me chamar pra sair agora? Nossa, ela falou de um jeito que parecia que ela tava falando igual a Anastácia, velho. Você vai fazer amor comigo agora? Mano, primeiro encontro. Já tô na casa do maluco, comendo um lanchinho. Nem ia ser tão difícil. Você tem meio metro. Cabe numa necessaire. Que homem que fala necessaire, mano? Meu Deus. Dormiram juntinho, cara. Nem foram pro trabalho. Que tipo de primeiro encontro é esse? Mano, não é possível que é só ter uma skin premium. Tem que ter papo também, p***. Mano, ela vai sair de fininho mesmo, cara. Isso aí é meio esporto, né? Eu nem sei se eles fizeram amor, tá? Porque os caras tavam de roupa ainda. Por que eu saí? O que eu tô fazendo? A idiota nem sabe, velho. Ferrou. Tô apaixonado, cara. Conheceu ela ontem, mano. Calma. Ela não ia embora daqui por nada. A garota é zoada. É só um contatinho. Ah, tá. Ele não viu ela, mano. Zero visão periférica, mesmo. Esse filme é inspirado em uma peça de Shakespeare. Pô, você tá de sacanagem, né, velho? Esse é o Pete, irmão da Cláudia. Muito prazer. Ah, mano, qual que é a chance, fellas? Esse é o Pete. Ah, tá. Eu vou ali pegar um drink. A porta é pra lá, se quiser fugir. Já que você é dessas. É, eu sou zoada, né? Vamos lá. Pra longe daqui. Era só conversar, gente. Meu Deus, mano. Você ainda mora na Rua dos Boys Lixos? Rua dos Boys Lixos? Até que a tradução foi boa, velho. Amigos e parentes pra comemorar com a gente. Na Austrália! Vocês vão pagar a viagem que tá de todo mundo? Porque chama, convida a pessoa pra ir. E aí ela tem que arcar com as consequências. É foda, velho. Ô, amigão, eu queria ir, mas pagar 2 mil dólares de passagem. Ainda mais hospedagem, não dá não, pô. Dá muito fanfic isso. Não, e os caras falaram que é inspirado em Shakespeare, velho. Shakespeare é a do Vale, então, velho. Que doido a gente pegar o mesmo avião, né? Acho que não tem milhões de voos pra Sydney todo dia. Nossa, eu queria ir pra Sydney, velho. Um cookie, uma máscara, um pijama. Você é os últimos 10 anos de vida? Não, obrigada. Eu tô de boa de creatina e insegurança de homem brocha. Eita! Tá de sacanagem? Ô, que maluco chato, velho. Deixa o idoso em paz, mano. Quero ser esse cara quando crescer. Você quer ser chato, velho? Nossa, não tem insegurança? Não tem aerogasóis aí pra olhar? Meu Deus do céu, velho. Não, só falta ela cair com a cara dele, né? Ah, não, velho. Se de iniciar a marra nesses papéis, não é possível. Pô, imagina o cheiro que ele tá sentindo ali. O cara tá assim, ó. É, finge que não viu nada, velho. Meu Deus, que música é essa, cara? Não acertar em um avião? Não, acho que nem pode, velho. É contra a lei da multa pesada, tipo 30k. Meu Deus, velho. Não vale a pena não, pô. Dá pra esperar 30 horas de voo pra macetar depois, velho. Multa por fazer amor é o verdadeiro crime. Cara, muitas pessoas são contra o amor. Peraí, me espera! Isso, meu irmão. Aí sim. Então, de fora, ele tá nem aí, velho. A ex-gasosa dele. O f*** de ter ex-gasosa é isso, mano. É melhor não ter ex, velho. Encher a cara. O que você acha? Vai ser doido. Parece o Haaland tomando o corpo, velho. Ah, que que é isso, meu irmão? Potência, velho. É, eu acho que ela não fez edução, não, cara. Ou foi bem pouco, né? A família da Sidney disse uma vez, quando ela fazia, eu porria, que já que é grande, tem que ser mostrado mesmo. É, mano. É que eu concordo, mano. Já que Deus fez assim, por que esconder? Vale, não pode. Claro que vale. Eita, calma, gente. Meu Deus, os caras vão acabar com a p*** do casamento, velho. Não, cara. O quê? Essa garota é sinistra, hein? Foi mal. Não, ele continua ali encoxando ela, mano. Não tá nem aí. Essa inimizade começou depois que eles passaram uma noite juntos. Meu Deus, a voz do burro, cara. Só consigo ver o Ed Murphy. Mano, essa voz não funciona em mais ninguém, a não ser no Ed Murphy, no burro do Xeréque e no John Travolta, velho. Esse cara é chade. Eu acho que ele fez muito humil, hein? Quando eu era mais novo e me interessava por uma garota... Nada estranho, né? O chuveiro ali ligado, sem ninguém. Eu não tô falando de amor, bebê. Eu tô falando de p***. Quê? Ela entende de p***, por acaso? Não, se esses dois caem nessa, na moral, velho. Oi. E aí? Nossa, o idiota caiu nessa. Será que vocês podem pegar pra mim? É aquele da direita. Meu irmão, tá longe, hein, cara. Nadar até lá... Eu só não faço erótico. Não acredito, você é marombinha de Instagram. É só olhar as perninhas dele, velho. Os gambitos. O Dines disse que esse é o melhor comédia romântica que já existiu. Pô, ele tem que ver mais, né, mano? Tem que ver a proposta também. Meu Deus, que papelão. O tamanho desse cara, velho. O tamanho do cabrum. E a Magrela teve que levar ele, velho. Meu irmão, o cara nada pode desgraçar, velho. Tá um milhão de quilômetros de casa. Meu irmão, foi tudo pro seios mesmo, né, cara? Nossa, o cara de baldocaço, velho. É muito lindo. Cara, perto dessa aqui, a CJ parece que tem uma baita jaca, velho. Nossa senhora. Se estregar muito, vai sair um gênio aí, velho. Esse cara aproveita, né? Mano, olha lá, já era pra ter parado já, velho. O diretor tá assim. Para, gente, chega. Ô, que que é isso? O que que ela tá passando a mão na b... dele, velho? Pega aí. Ô, fio terra. Ai, foi mal. Tudo bem, só atira. Não, não é possível que ela botou o dedo no c... dele. Entrou fácil assim, velho. Ah, na sua. O quê? Que des... de casal que faz isso, mano? Eu não tenho verruga. Ah, pera de mim. O que que é isso? Esse p... é essa? Pra que que ele tirou a roupa inteira, velho? Ela de graça uma dupla. E ninguém tá escutando ele gritando, velho. Agora já era, fio. Vai ter que pular lá pra pegar agora. O que eu perdi? Eita. Meu Deus, cara. Pô, será que aparece... Aparece o meninão dele mesmo, velho, nessa cena? Não é possível. Fala, brother. Vou usar rapidinho. Tá bem. Claro, pô. Ficava... Que porra. Quando o mar tá bom, entrarei até no furico. Tem até aqui no boneco. Pera aí, mano. Na mandioca. Na mandioca. Não cabe na chapeleta. Que? Qual é, irmão? Aqui não tá bom do ar. Pera aí, mano. Guarda isso, meu irmão. Vai tomar no c... Mano, esse cara. Mano, esse pessoal da Austrália, cara. Não quero conhecer nunca. Imagina quem foi no cinema e veio essa cena. Viu a peça dos caras gigante na tela, velho. Mas é o melhor café do mundo. Essa mulher parece em alguma parente distante da Gal Gadot, velho. Não, né, gente? Eu não quero... Nossa senhora, velho. Que que é isso, cara? Parece que vai explodir a qualquer momento. Mano, a cara do Waze dela é muito esquisito, velho. A Cisney podia estar no Baywatch. Podia mesmo, cara. Ela é a Pamela Anderson da nova geração. Mas até que foi uma noite legal. Foram férias bem boas. A mulher largou o cara, ainda fala na cara dele que tá... Loucamente com o Haaland e ele quer voltar. É muito idiota, né, velho? Que que adianta ser chá de assim e ser imbecil? Pelo menos ele aproveita, né? Faz o Titanic. Bater no iceberg? Maluca, velho. Se eu fosse ator, ficaria de balduco fácil? Pior que nem pode, velho. Tem que se controlar. Eles tão fazendo o Titanic. Que coisa brega, velho. Já foram. Acabou o show. Eu não falava isso, não, cara. Eu deixava. Ficava ali mais um tempinho, mano. Quando espera! Meu Deus, o idiota que não sabe nadar vai tentar salvar a donzela. Gente, ele não sabe nadar direito. Mas boiá, ele deve saber. É possível, né, cara? Se você aparecesse um canguru Jack aí, velho. Por que terminou com ele? Pra começar. Usou droga? Você pegou ele medindo o p*** com o celular? A gente nunca brigava. E isso não é bom? A gente era acomodado. E ele é incrível. A esposa do Cacá, c***a, ele é meu, velho. O problema do Cacá? Ser perfeito demais. Pior que mulher adora arrumar entrega. Sempre tem que ter alguma coisa. É igual aqueles papos. Se eu fosse uma minhoca e você ainda me amaria? Óbvio que não, né? Aqui é a guarda costeira. Não saiam daí. É, não saia daí. Como se tivesse algum outro lugar pra ir, né? Aí fica aí eu morrer pros tubarões. Tubarões canguru. Meu irmão, isso tá muito Shakespeare. É que eu tenho muito medo de voar. Você não viaja direto a trabalho? O cara tem medo de tudo, velho. Porra, tomar no cu, velho. E o que é dinheiro? O cara parece ser um Sigma da Bahia e ser um Maricas, velho. Essa música parece música de propaganda da Coca-Cola, velho. Achei que esperar a frente do seu tempo, velho. Já tinha helicóptero nas histórias dele, velho. Muito obrigado. Esse não mergulha de novo. Ainda zoou, velho. Vai, porra. Meu Deus, cara. Que isso, cara. Essa calcinha dela, velho. Fio dental. De quem é esse, p***? De quem é? É teu, menino. Repete, repete pra mim. É só teu, já disse. Fofinho eles dois, né, cara? Esse cara não aprendeu nada com o Christian Grey. Aí ele se vingando, velho. Ela fugiu na primeira vez e ele fugiu agora. Não, o f*** desses filmes, cara, é que imagina se o cara é casado, mano. Aí ele vai ver o filme com a esposa no cinema. Como é que, né? Como é que fica a situação, velho? Ela tá com três boys ali, velho? O noivo dela não só assistiu, como produziu o filme. Cara, isso que é relacionamento maduro, meu irmão. Tempos modernos, né? O ex-noivo dela tá aqui. T-t-t-t-t-t, para com esse trauma de... Que p*** é essa, doido? Passou do limite, cara. É, eu contei pro Pit, mas não tinha nada a ver. Contou o quê? Iam descobrir de qualquer jeito. Mas não era decisão sua. Eu cometi um erro, me desculpe. É por isso que tá sozinho, não dá pra confiar em você. Por que que ela ficou tão braga, velho? Meu Deus, que exagero. Você f*** eu tudo. Eu f*** tudo? É, você f*** eu f*** tudo. Você f***... Não, foi culpa do cachorro, cara. Assim, parabéns, foi muito lindo Mas na próxima, tenha noção, filhão Me desculpa, gente Ué, foi culpa do cachorro, véi Que foi a ideia de outra de levar um cachorro pra ir também, pô Acho que dá pra resolver Dá pra resolver, sim Cancela o casamento Muda a data, ano que vem E não convida esses dois Pronto Agora ela vai ter que sentar no bolo Esse cara dando um tapa na pantera, véi Shakespeare Shakespeare escrevendo Vou colocar um cachorro derrubando um bolo Ele escreveu assim Ou ela senta na p... e come o bolo Ou senta no bolo e chupa a p... Ela vai ter que escolher É uma Shakespeare muito avançada Na frente demais do seu tempo A Luca era fanfiqueira, né O primeiro fanfiqueira Nossa, o bolo todo f... Dito, véi Eles não compraram outro, cara Meu Deus Caiu no chão, todo sujo Por que não dá uma volta? Esfria a cabeça É, a gente vai com você Não, vamos não O casamento das meninas E elas preocupadas mais com esse casal de otário, véi Esquece esses dois, véi Nossa, ele beijou com zero vontade também, né Já tá na p... da filha, aproveita Me desculpe Eu sinto muito Pelo menos não voltou com a ex Pô, tá bem, véi Toda vez que alguém volta com a ex É uma tristeza, mano Nunca façam isso A mina deixa ele Cansou de sentar pro Haaland E ainda recebe um pedido de desculpa Mas pior que ela Tô pra c... né Com o Haaland, véi Voltar com a ex é burrice A não ser que ela tenha colocado silicone Pô, papo reto, véi Tá bem Esse ex dela aí Tá nesse filme pra nada, né, cara Se não tivesse esse ex Tava a mesma coisa o filme Pensei que você fosse se arrepender E eu não queria aceitar Perder uma pessoa que eu... Nossa senhora Que idiotíssimo, né Cara, comédia romântica Seria resolvida em 30 minutos Se as pessoas conversassem, mano O jeito esquisito que você bota a mão Dentro da minha calça E eu amo Que você sabe o que você não quer Mano, ela botou o dedo no seu c... O cara Mas ele também colocou Eu acho que ele curte o filter, né Absolute Shakespeare Meu irmão, o homem era... Visionário, cara Achei que ia ter mais c... No filme pelo que falavam Papo reto, né Teve um pouquinho só da... Da Cisney aí com... Com o pico de fora Mostrou mais o cara aí Lá Virou propaganda da... Da Coca-Cola Ixi A Cisney Swinney é... É produtora executiva, cara Olha aí Ela postou as fichas dela nesse filme Nossa, os caras batendo espada com espada ali, velho Meu Deus, cara E o cara tá bem à vontade ali, velho Pelo menos o ex esquisito conseguiu se dar bem também, velho A Will Gluck Filme A Will Cook Filme Ele se apaixonou por ela pela forma que ele c... Na bunda dele Mano, eu acho que foi isso, velho É a única explicação razoável Galera, aqui, ó Alguns dos VODs das nossas lives Que são as transmissões salvas, né O que é essa plataforma? Cinefi.gg É onde vai estar sendo armazenado Nossas transmissões, nossos arquivos Então você pode ver que já tem bastante coisa aqui Ainda não tem tudo Mas vou... Vou abastecendo aqui, cara A ideia é que a partir de hoje A partir de um tempo atrás, na verdade Fique tudo salvo aqui E sem sair, meu irmão Não vai ser 14 dias Vai ser pra sempre Se Deus quiser Então tem assinatura Tá? Você entra aqui Você pode escolher aqui um mês Três meses Um ano Se inscrever E o melhor A melhor parte São vários VODs Vários criadores Então você não precisa se inscrever em todos eles Se inscreve aqui Pra dar aquela moral, né E aí você tem acesso a todos E aí você pode seguir aqui Se inscrever Aqui você pode vir no Watchlist E selecionar pelo conteúdo E aí você pode...